Música Amanhã vai rolar um rapelzinho ali na descida do paredão dos ninhos das araras, da grota da toca. Amanhã a gente vai fazer vistoria num paredão onde as araras estão se reproduzindo. Então a gente está fazendo um treinamento aqui para ajustar os equipamentos novos que a gente está experimentando, para facilitar a subida, porque a parede é muito alta, tem cerca de 80 metros de altura. Chutei certo? E a descida acho que são 60 metros. Música 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 A gente vai fazer rapel na grota onde as araras se reproduzem. A gente está registrando um movimento de atividade reprodutiva delas desde 2020. E agora a gente vai explorar um pouquinho para entender onde é o lugar que elas estão usando e como que a gente pode acessar o ninho na próxima estação reprodutiva para poder marcar os filhotes. E quantos metros que essa moeda de camisa jeans vai ficar pendurada para cima da terra? Acho que 60 metros. Música 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 A gente está no alto de um quânio, numa APA, área de proteção ambiental, muito próximo ao Parque Nacional do Boqueirão da Onça. E aqui é um quânio maravilhoso, onde tem o dormitório das araras azuis de lia. E eles vão colocar uma câmera trap, que por sensor de movimento, ela é acionada, então eles vão tentar colocar um experimento. E eles vão deixar essa câmera trap aí até o ano que vem, para captar quem utiliza a cavidade junto com a arara. Se eles conseguirem, vai ser bem interessante para ver essa dinâmica de quem utiliza a cavidade junto com a arara azul de lia. Música Música São os pontos de coragem. Eles são uma barra de ferro de uma polegada e um quarto, que dá uns 60 centímetros para baixo, enfiado na rocha. E quantas vezes você já fez isso aí na sua vida, Martins? Quantas vezes eu já fiz? Ave Maria! Tem uns 10 anos fazendo, no mínimo. Música 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 Vai lá pessoal, boa sorte aí, hein? Valeu! Música Música A equipe está começando o rapel, eles vão descer aí cerca de 80 metros, ter acesso aos ninhos, onde as araras fazem de dormitório e também fazem os ninhos, né? Então eles estão começando o rapel nesse momento e a gente vai ficar aqui observando, para a coisa passar informação, enfim, dar esse suporte do lado oposto. Música 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 que mexeu aí antigamente, tinha uma vara de bambu, uma outra madeira cortada e a gente passou na frente do ninho de uma cavidade, mas na verdade a gente precisa fazer uma nova via subindo escalando com as chapeletas, prendendo direitinho para poder acessar uma outra cavidade que está do lado direito, para a gente acertar quando elas estiverem se reproduzindo. Foi uma atividade mais exploratória para a gente conhecer a parede e ver como que a gente pode se posicionar das próximas vezes. Bom, foram mais de dez dias aqui no Boqueirão da Onça, foi um prazer poder conhecer o Projeto Arara Azul de Lier de Perto, vendo aí a saga que é essa conservação. Aqui só tinham duas araras remanescentes aqui, infelizmente o tráfico acabou com todas essas araras que viviam aqui e ver o trabalho deles, poder ficar aqui mais de dez dias acompanhando, tem que ter muito amor à conservação, porque o que eles estão fazendo aqui é um projeto de referência internacional que vai trazer um benefício para a população local, então a gente teve esse privilégio e o trabalho não acabou não. A gente está saindo agora do Boqueirão da Onça, o Tiago e a Dani ficam aqui para continuar o trabalho aqui de monitoramento dos animais que foram soltos aqui, monitoramento dos animais que já estão aqui, vinte e poucos animais que ficarão aqui soltos e livres aqui, mas o trabalho continua, a gente está indo para o Raso da Catarina, onde eles também monitoram outros animais, onde tem a maior população, maior trabalho também, imagino, né? Queria agradecer mais uma vez, deixou parabéns, valeu! E eu quero voltar, hein? Voltar, tamo aí! Música 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 Música